Essa arma, foi esse homem que tentou me matar. Ele confessou tudo, não é? Diga ao tenente, diga ao tenente tudo que você me contou, tá? Foi. Mas esse homem tá doente. Não sou me garante que foi ele que atirou em mim. Confessou? Confessou. Confessou. Bem, ele mora com a mãe num casero no meio desses matos. Ele disse que um dia aparecia um cavaleiro que trouxe a arma e algum dinheiro. O cavaleiro pagou ele pra que ele atirasse no senhor. Não foi isso. Sim, senhor. E como é que o senhor descobriu isso? Bem, fui cuidar dele e vi a arma escondida, não é? Eu vi que essa arma era uma arma muito boa pra aquele tipo de gente. Aí comecei a pressionar ele, disse que não contava pra ninguém e ele acabou confessando. E quem é esse cavaleiro? Quem é que tem pagu pra me matar, homem? O senhor confessou isso? Sim, senhor. Tenente, não adianta pressionar muito, é um homem doente, tá passando muito mal. Olha, vamos esperar um pouco. Eu já me dediquei, ele deve melhorar. Por que o senhor não faz o seguinte? O senhor deixa ele passar a noite aqui no xadrez, se ele descansa um pouco, aí mesmo. E amanhã, quando ele estiver melhor, o senhor pode interroga-lo com mais calma. Você trouxe esse homem pra morrer aqui. Não, não, não vai morrer, não. Ele tem muito o que contar. Eu vou embora. Parece que ele tá piorando. Não, não, mas ele vai melhorar. Isso é a reação do medicamento que eu dei a ele. Tenente, eu vou precisar me ausentar da cidade. Outro doente, doutor? Infelizmente, é o coronel Honorato Guedes, não tá passando muito bem. Então, o senhor aproveita a ocasião e diga que eu não esqueci, não. Que ele tem que comparecer em Jatobá, pra prestar depoimento. Sargento. Dá licença. Me faça esse papão. Leve-se um pra cela. Reviste ele, porque eles costumam esconder umas vaquinhas. Por favor, pode matar. Será o meu. Tá dormindo? Escuta, eu não tô acreditando muito nessa conversa, não. Tá me ouvindo, homem? Me conte. Sim, senhor. Eu sou o Tenente Aquiles. Eu vim pra cá pra ajudar a melhorar a vida do povo de Jatobá. Ajudar a acabar com a desgraça de vida do povo do sertão. Você pode confiar em mim. Eu também nasci nessa terra, nasci nesse barro. O senhor me conte tudo. Tá me ouvindo, homem? Eita, homem. Não dorme, não. Essa história de confissão... De que o doutor Edgar encontrou essa arma escondida na sua casa... Isso é verdade? Foi você mesmo que tentou me matar. Tá fugindo de mim? Eu não vejo por quê. Ah, não vejo? Você não sabe o risco que correu. Fala meu nome. Fala. Liz. Qual é meu nome? Risco, quem tá correndo é tu, Aquiles. Nós soldados terão de prender qualquer pessoa fora de casa depois da seis da noite. E é assim que o tenente resolve tudo? Mandando prender? Mandando bater? É a última vez. Viu? Eu espero mesmo que seja a última vez. Fala meu nome. Fala. Liz. Ainda vai falar meu nome. Ainda vai dizer minha amada Lena. Tu sabe por que eu vim aqui hoje? Eu só vim aqui pra te dizer que a essa hora mesmo... A tua Juliana deve estar morta. Ela tá morta, Aquiles. Mas eu tô viva. E tu sabe disso. Eu tô bem viva. E agora eu quero uma definição. Eu quero enterrar a Juliana junto com você. Tu é meu, Aquiles. Chega de esconder teu coração. Atrás de uma farda. Debaixo de uma bandeira. Isso não vale de nada. A vida não é isso não, Aquiles. É isso que você quer. Agora sai daqui. Mas comigo não. Não faz isso comigo. Porque tu não sabe do que eu sou capaz. O Dato leva ela pra casa. Se fizer algum atrevimento, pode jogar na cadeia. Alguma coisa, Tenente? Hoje foi duro, homem. Da mais essa louca me aparece por aqui. André, confira os cangaceiros presos. Como é que é o nome desse tal cangaceiro que teve aqui? Chico Pentecoste. Amanhã de manhã vai no Jeremoabo, em Vargem Grande, em Cruz das Almas. Faça uma relação de todos os cangaceiros e as acusações contra cada um deles. Vamos ver o que se pode fazer legalmente. Osano já deve estar no rosto daquele tal. Será que ele consegue chegar ao acampamento de Tirana? Se chegar, eu é que deveria estar no lugar dele. Arrancava a Juliana de lá de qualquer jeito. Eu amo a Juliana, homem. Eu não posso fazer nada por ela. O senhor não pode? Do meu jeito, não. Jurei bandeira. Tenho que respeitar as tais ordens superiores. E do jeito legal, eu preciso de muito mais soldado que Jeremoabo não me manda. Prepara a viagem, homem. Verifique se a bateria do carro ainda funciona. Sim, senhor, Tenente. E do jeito legal, eu preciso de muito mais soldado que Jeremoabo não me manda. Essa moça não vai lhe dar muito trabalho, Tenente. Muito alimente, homem. E o meu está chegando ao fim. Eu queria te ver ferido. Bem ferido. Mal. Eu ia poder cuidar bem direitinho de novo de você. Tirana? O que tu tem pra dizer? Queria lhe pedir uma coisa. Queria alguém que me escutasse. Queria poder falar sem levar a pancada do porta. Vida inteira, tu deve ter falado muito, não é? Eu posso contar um sonho que sonhei? Gosto essa boca pra comer o pouco que tem. Eu sonhei que eu era eu de novo. Foi como se minha vida tivesse voltado pra trás. Pro começo disso tudo. Eu tava vestida de noiva. Eu ia me casar. Mas eu não queria pra mim o homem que era meu noivo. Eu desejava outro homem. Esse outro homem me roubou de meu noivo. Fugiu comigo na garupa de seu cavalo. Ele tinha uma roupa tão bonita. Eu não lembro se ele usava chapéu cap. Eu acho que ele era um militar. Eu fui muito feliz com ele. Felicidade. Ainda que mal lhe pergunte. Cangaceiro sabe o que é isso? Sabe o que é felicidade? Tá me perguntando? Se você não me responder a pancada, eu pergunto sim. Felicidade de Cangaceiro. É não ter dono que nem a tua arrasta tem. Você não sabe ficar de boca calada, não. Eu tô acreditando que você vai me soltar. Me contem, meu pai vai pagar. O teu pai, você não vale a nada. Ele vai pagar. Eu só desejo isso, eu só penso isso. Eu não consigo nem mais dormir. Daqui eu fico reparando. Você também não dorme, só pensa. Quando você matou o passarinho, pensou o quê? Eu me defendi. Ele tentou abusar de mim. Você vai me soltar. Se a pegar, São Ventó dispôs que a cobra mordeu, moça. Não vale a pena. Não vale a pena. Querendo, não dá nada em troca. Tu não pede. Se eu pediu, se atende. Se não pedias, estirar do céu, eu atendo. Zagar, me dá um beijo. Senhor, faz favor. Tu pede, eu atendo. Mata a bauneta. Tu não me pede, senhor. Bauneta é perigoso. Afrontou a tirana. Despetiu as gaia na demora da entrega das armas. Bauneta entrega com as armas todas. Bauneta é perigoso. Nesses tempos de carência, a padaluave é com mistura fina. Você quer possuir, Sucena? Mata a bauneta. Que vai ser melhor para nós dois. Será que você vai se atrever? A Sucena está atratando. Que ela é lá, não sei, não. Quem sabe, Serena é maior para o dia também. Quer nova, lá? Quem sabe, um outro dia? Pode ser. Pode ser, é muito longe, Sérgio. Vida não para de passar, não. Ô, Neném. Ô, Neném, acorde. Acorde, Neném. Tá escutando? É cangaceiro se alegrando. É festa da torna. Fala baixo, tá esperando o Neném me orar pra mais fazer festa debaixo de só e de lá. Ô, Neném, tem que se voltar a ser aquela de antes. Junto o seu fala baixinho, rastando o pé no chachado e se atracando nas horas da vida. Que tempo lá volta atrás, homem? Pois reviro a minha boleta, faço o meu tempo parar. Paro chuva na marreta, mudo o sol de lugar. Faço como antigamente pra Neném falar baixo, toda a vida se atracar. É, agora vou lhe contar a história. É pra moda ir, não se deixar pra dormir. Feche o zoninho. Passarinha voou e foi pra rir, brulho. Passarinha voou e foi pra rir. A noite essa bicha. Barnetta. Barnetta. Ô Barnetta. Tenho notícia pra Barnetta. Tu não vem me arreliar quando eu não quero saber de ninguém Se passar da linha que marquei mato, maritaca Trouxe notícia de varia, baioneta Quero mais saber de nada Quero saber de converseiro, só quero saber de minhas armas Me deixe chegar Deixo, não Abre os olhos que vem coisa ruim pra nós Ah, já chegue Mas não vem muito perto que pode ser ruim E Mad Baked vai me dizer Abre o bico Sucena tá envenenando nós Você pode contar tudo pra Kirana Sucena disse isso Não só disse, me assou Oxe, Sucena quer ficar poderosa É capaz de mentir pra ficar por riba de tudo Fazemos o que? Maritaca come mil Que que tu diz esse homem? Diz que Maritaca faz o que quer E baioneta? Sucena pode morrer Zegar esqueceu? Tô avaluando Pedido de mulher não se avalua Atende Pedido de Sucena Não esqueço Zegar é uma das palavras de rei Só quero ver Não é uma das palavras de rei Não é uma das palavras de rei Não é uma das palavras de rei Parece que a Dinda é delirinha Coitadinho do Té Tá lá É É Já mati de uma égua Quer dizer, vocês não viram esse safado não É Duas já se foram Mendo e pé de pato estão querendo comer pó de estrada, é? Derrame livre Vai mais tarde, vamos ter uma conversinha Ele vai agora E para Nossa Senhora Ah, mas agora tu vai jurar Tu vai jurar é para Santinha Ah, ande Não meu pai não Ah, mas tá muito baixinho Não tô ouvindo não A Santinha tá ouvindo Tá ouvindo Santinha Santinha também não tá ouvindo não Pode jurar mais alto Eu nunca mais vou beber Zizinha Ah, não é pra jurar pra mim, cabra É pra jurar pra Santinha Nossa Senhora das Neves Eu não posso jurar pra tu, não, Didinha. Eu não posso, não. Não, mãe. Pra Santinha. Eu não posso, Didinha. Eu não posso jurar uma coisa que eu não sei se vou cumprir, mulher. A vontade é que tem, mãe. Quando eu vi esse pensamento, eu não consigo, Didinha. Eu não consigo aí existir, mulher. Também parece mesmo, pérprete. Quando eu cheguei aqui... Eu tava sossegado. Era como se eu tinha esquecido. Mas quando eu demonstrei o retrato, aí... Feito e embaralhou esse templo. Pronto. Odinda, você é tão bonita, mulher. Se o coronel Dorado quer botar com esse menino, Didinha... Eu não sei o que vai ser, não. Não sei, não. Também tenho medo, Dida. Eu também tenho muito medo. Mas eu faço de um tudo pra agradar aquele coronel Dorado, Didi. A Santinha sabe, não sabe, Nossa Senhora das Neves. Sabe. Eu faço tudo pra aquele... Aquele odiante, esquecer a raiva que ele tem de mim. Didinha, me desculpe. Mas não é raiva que o coronel Dorado Guedes sente por tudo, não. Aquele que não é uma cobra perigosa. Que fica quietinha, enroladinha, no linho. E um dia se prepara e... Dá um bote. Eu sei. Eu sei quem pode nos livrar dessa promessa olhenta. Quem é, Didi? É Tirana. Tirana? É. São grandes vezes aquele honorado que cascavê. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não! 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 Que for, Iade? Faça o meu temido. Coloca essa corda. Chama o doutor, Tenente. Não, não chame, não. Espere. Isso é coisa contra mim. Tem trapaça nessa morte, homem. Faça um cordão de isolamento na porta da delegacia. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém viu nada aqui, entenderam? Ninguém viu. O senhor viu alguma coisa aqui dentro? E o senhor? Nada. E o senhor, homem? Se abrirem a boca, não sai mais daqui. André. O corpo dos soldados do cofinance. Enrola aquele corpo maluco e coloca naquela cela. Não quero saber de repercussão negativa. Sim, senhor. Nós não dá conta deles. Pobre coitado. Nós não vou cobrar. Sargento, eu careço de entrar. Falei com o Tenente ontem, prometi a ele que vinha ver aquele homem doente. Ninguém entra. O Tenente proibiu. Ah, sargento só pode se arrepender. Não entra não. Vem, senhor. Vem. 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 Precisa fazer alguma coisa. Tanta preocupação por tão pouco. Tem bala, nós vimos. Sim, claro que tem munição, mas isso não é problema. Se o tenente descobre que ele me mata, as coisas estão piorando, o senhor não vê? É isso, é uma engenharia, não é vista. Saber quem é o dueño da munição, te vai dizer um segredo, mas não pode contar a nenhuma pessoa. O dueño da munição é o próprio tenente, querida. O tenente? Sim, o segredo do estado entre eu e o tenente, e agora com vocês também. Então por que não podemos contar para ele? Não pode, porque só temos que contar com a confiança do tenente, o segredo do estado. E não é uma situação como essa que está a tomar. Sim, mas mesmo assim o senhor vai tirar as caixas daqui, não vai? É claro, eu vou tirar. Se o tenente suspender o toque de recolher, nós levamos as caixas. Sim, porque agora os soldados estão na caixa, e aí temos que ter muito cuidado. Tenente, o carro está pronto. Eu viajo agora para alistar os carregaceiros presos? Não, ainda não. É melhor esperar não chegar. O risco é menor. Se escangaceiro pode tentar alguma coisa. Tenente, com todo o respeito. Fale. Não seria bom avisar o interventor da morte daquele homem na cela? No momento certo ele será informado de tudo. O meu vinho e o coração, quando o meu corpo sofrido, vinha e noite no cercão. Troca as ovelhinhas, não arruma comida. Arruma comida, perca as ovelhinhas. Pelo brilho do zóio, tem coisa para me dizer. Deu certo, coronel. E o doutor esperava o errado? Quanto caos. Quanto está quente, melhor. O desgraçado fez o combinado. Se enforcou na delegacia. Tirou sua vida? Do jeitinho que nós combinamos. Confessou ao tenente que ele tinha dado tiro, e eu entreguei a arma ao tenente. Me serve uma daquelas branquinhas. Posso servir duas? Serve uma. Coronel não vai beber. Doutor é que não bebe. Me dê a minha. Da outra vez foi a mesma coisa. Doutor cantou antes do ovo aparecer. Falou que foi certeiro no tiro, e o tenente não morreu. Ah, dessa vez morreu. O doutor da abeticina examinou ele? Viu se o coração parou de andar? Sentiu se a respiração parou de sufocar? O tenente aqui... Nome não fui eu que disse. Pode confiar, coronel. Dessa vez não houve falhas. Posso beber. Cachaça quando sobe na cabeça faz mal. Naquele falecido na cadeia, ele pode virar notícia para quem está carecendo. É, não tenha dúvida, coronel. A Bahia fica sabendo. O interventor, aquele homenzinho, que o homenzinho do Jeitúlio Vargas mandou, pode se irritar. Aí ajuda a abrir vaga para o lugar deste tenente do bigodinho por o lado. O padre quer falar com o senhor. É, eu não pedi missa. Que o padre espere e me reza um terço. Dá-se e foi? O doutor vai contar que o tenente soltou o cangaceiro? Como é que o coronel sabe? Mole a goela de primeiro, depois conta. A saúde do coronel. Está bem, tive culpa. A culpa foi minha e eu não me arrependo. O honorato já falou com você, falou. Ainda não, estou só esperando. Pois quando ele falava, diga que eu fui a culpa, daqui aonde te forcei a ir a jatubar comigo. Não vou fazer uma coisa dessas, ainda não, Lívia. Você vai fazer sim. Prefiro levar a culpa. Não, eu estou mandando. Se o honorato tiver que descarregar o ódio dele, que seja em mim. Eu já estou acostumada. Dona Olívia entregou o dinheiro, achei que o Peter Costa. Não. O denista é que eles não deixam falar com ele. Mas o dinheiro está guardado. E agora o que vai ser, dona Olívia? Eu sei. Eu tenho medo. Tenho muito medo. Deus é testemunha que eu já fiz tudo o que estava no meu alcance. Dona Olívia tem lutado, eu sei. Eu fiz de tudo. Eu fiz sacrifício, fiz promessa, vendi joia, vendi gado, crentei marido, fiz tudo. E mais me volta a fazer. Diz, desidero, o que eu posso fazer? Se eu podia, eu ajudava a dona Olívia. Mas não pode. Ninguém mais pode me ajudar, só eu. Se quiser salvar minha filha, só eu posso me ajudar, porque o rato ele não vai mover uma palha para salvar a vida de Juliana. Pelo menos enquanto estiver vivo. Enquanto estiver vivo? O coronel está desimpedido. Ele está ocupado com o doutor Edgar. É, deve ter vindo pelo mesmo motivo. reclamou há quantos abusos do tenente em Jatobá. A senhora acredita que o tenente é aquele que libertou aquele cangaceiro. O bandido invade a cidade e ele é solto como se nada tivesse acontecido. Parece que os inimigos da hoje somos nós, as pessoas de Ben Jatobá. Ele soltou por quê? Não, porque a autoridade subiu na cabeça e começaram a mesma por lhe comprovar. Mas o senhor sabe o que esse cangaceiro queria com o tenente em Aquiles? Só sei que invadiu a cidade. Não deve ter sido à toa. As coisas no Palmeirinho lamentavelmente continuam iguais. Mas, Valdeque, por favor. Com licença, coronel. Eu vim aqui, coronel, trazer uma reivindicação que é de todo o povo de Jatobá. O doutor Edgar pode confirmar, dona Olivia também, que o tenente está fazendo em Jatobá já passou dos limites. Dona Olivia? Sim. Dona Olivia pode contar como foi tratada pelo tenente quando esteve em Jatobá. Um verdadeiro desrespeito. Dona Olivia não esteve no Jatobá. Ai, perdoe, coronel, mas eu estive com ela em Jatobá. Nós conversamos. Conversou com pessoa errada. O doutor, o que confirme, senhora minha esposa esteve no Jatobá? Não sei, coronel. Se o doutor não sabe, quem sabe sou eu. Senhora minha esposa não arredou o pé de Parmerim. O padre deve estar com a vista cansada de tanta vez à missa. Por isso, não lê as coisas direito. De qualquer forma, o senhor é uma pessoa importante, tem uma posição política. É, o senhor padre quem está dizendo? É grande influência política na Bahia. Ah, Bahia é longe, é o oco do mundo. É em nome do povo de Jatobá que eu venho lhe pedir, coronel. Por favor, faça alguma coisa, nos ajude. O padre não está metendo a colher na panela errada. É a minha palavra, qualquer coronel. Então, devia ficar o mando santinho no altar e deixar as questões de ingerência política de lado. Getúlio Varga, quando mandou o tenente para Jatobá, é porque o tenente merece confiança. O padre não está gostando do presidente Getúlio Varga. já se foram. Essa parte é de Nossa Senhora, essa é do Menino Deus, essa é de Bom Jesus das Chagas e o resto é de Zebedeus, pronto. Não entendi a maneira que Zebedeus dividiu os cobre. Se Bom Jesus da Chagas não reclamar, então se Baiana fica com os cobre para devolver quando encontrar com ele. E as partes do Menino Deus e de Nossa Senhora? Baiana vê merecimento? Oi, eu não vou dar dinheiro de papel para vocês, não? Papel não vale nada, acaba logo. Bom é Nica, Nica que tem duração eterna. Pegue. Eu não vou nem reclamar porque o que é Zebedeus é de Baiana. Esse Zebedeus guarda dos santos e o meu também é de guardar. Agora nós vamos separar, viu? Vocês vão para o lajeado e nós tomem temência na minha ausência. Meu que mal pergunto, Zebedeus está tomando que rumo, hein? Eu vou no rastro de Gip Pentecostes. E vai sozinho? Foi, gente, vou eu só e mais eu sozinho que já me faz boa companhia. É. Zebedeus tem data de regresso? O compromisso com o Norato Guedes é questão de sete dias. Agora se eu não voltar em sete dias então se Baiana se console manda encomendar pano preto de luto, viu? Zebedeus vai se arriscar levando o dinheiro banho numa velha de cimeó deixar na segurança com o Baianinha. E esse assunto não resolve na vorta, vis? É. Você quer um abraço, né, Baiana? Vem. Eita. Baiana conduz o bando na minha ausência e nos imprevistos, vis? Não vai de ser por falta de grito que boiada vai se perder. Sete dias, zebedeu? Sete dias. Pentecoste está demorando muito para dar sinal. Demora é pouca. Confio em Chico Pentecoste com a senhora da família. Mas não confia não. Às vezes não confio não, Tirana. Pentecoste disse que ia largar as armas. Depois fiz com essa conversa de trocar a moça pelos cagaceiros prisos. Conversa que eu plarei, acordei. Não quero saber de desacordo. Estamos correndo muito risco, Tirana. Na toca e na espera de Pentecoste. Risco. O cagaceiro vive recorrendo, Zagaya. Que forte é valia dessa troca que vamos fazer? Ali eu não discuto, não. Chego pensando se o bando ainda vai ter força. Até a hora dessa troca. Conto contigo para segurar nas rédeas se encarecer. Mano velho, não tem medo de se encarecer. Agora para me derrubar, Zagaya. Só se não tiver nascido de mulher. Vamos embora que já se afastemos muito do acampamento. Vamos. Tirana não te levou? No trapeta você foi com ele. Desta não careceu. Sabe onde for? Sai com o Zagaya, não viu? Mas onde for? Tu não sabe? Não é melhor perguntar para o Zagaya quando ele voltar? Estou perguntando para ti. Tu não pode responder. Vou procurar assinado Chico Pentecoste. Chico Pentecoste? O Pentecoste não tem entregado as armas depois que o Lampião morreu? Pentecoste é cangaceiro forte feito rocha. Foi com ele que se encontraram da outra vez? Zagaya não lhe contou, não? Que armação eu estou aprontando? Minha noite sabe? Chico Pentecoste mais tirana? Eu não sei da conversa deles. Não sabe ou não quer contar? Estou dizendo à comadre que não sei. Ele não saiu, foi? Saiu com o irmão dele. Foi para fora do acampamento. É que eu queria conversar, mas não tem que ter. Não quero saber de conversa, não. Mas por quê? Se tu estivesse no meu lugar não perguntava mais nada. É que queria saber mais coisinhas de menino. Sai daqui. Tava com muito conversa aí. Vai. Eu sei me calar essa boca. Feche essa boca para não perder o danco que tem, não sabe? É pior rodear. Baioneta riscou o chão dele. Rodeia nada, minha noite. Baioneta está no ar. Está aqui roubando de comer. Me chamou de preto fedido. Quem manda aqui a tirana? Nego trepe. Nego filho filho de filho de escravo. Te racha a cabeça. Cuidado que tu está ofendendo a raça. É, tem que baioneta que está com o diabo um porco. Vixe, vai machucar Godet. Baioneta vai matar. Tu não disse que contava com os agaias para segurar as rédeas? Deixa essa, Godet. O teu braço não está bom de tudo. Valente, porrete. O que vai valente? Vou resolver essa quizuma para nós. Vou mostrar para esse bloco a força do nego. Com o meia-noite o negócio fica mais fino. Você pega e pega o coco no preto. Essa briga vai render. É melhor separar. Acerto de conta tem que acertar. O assunto de homem se resolve desse jeito. Ei, que cara do barramento virou farinha de se bater. Vai ter troco? A charipa nele meia-noite. Meia-noite. Mata ele meia-noite. Mata. Não é lá, faz correr. A balaneta merece pagar as maldades que tem. A balaneta cabroxou. Arrebenta com ele meia-noite. Quebra a suça dele meia-noite. Vai virar de comer de rumo. Vamos separar essa aqui. Vamos agarar. Vamos para. Vamos para. Tchau, tchau. Vou mostrar que esse branco tem outro preto fedido. Dá o porrete meia-noite. Eu mato vocês tudo. Meia-noite vai entregar e vai ter que tomar naquilo a força. Vamos guardar as forças que é a briga contra o macaco. O dono está precisando de homem e de braço. E ainda mata esse preto. vai se sentar, vai. Não desce aqui. Eu derrumo uns três aqui. Você esqueceu do pedido de Sucena? Ela estava me assuntando. Dauneta é perigoso. Já deixe. A balaneta pode ter para ser mentira. Você sentiu foi medo? Eu não conheço medo, não. E você conhece minha polentia. Então me dê motivo para deixar a balaneta vivo. Não tem precisão dos braços dele. Braço que pode se portar contra nós. Sucena está adivinhando desgraça. Você não quer ver porque tem medo de seco. Sua mulher deu aqui? Ei, estou pensando na vida. O que você está pensando, mulher? Oxe, vida de cangaceira, vida de bicho que não vale a pena. Tu ouviu? Dauneta meia-noite virou todo bicho rolando no chão feito cão. Acho que essa vida não é para meia queia, não. Para onde que? Você conhece outra vida? Você está pensando em fugir, Zumeira? Vixe Maria, nossa senhora, estou pensando nessa uma aqui que está crescendo e que um dia vai ter que sair para a vida. É, verdade. E será que tu vai ver essa peca ruim nascer? Ô, Smartaca, tu trouxe xixi-xique para abandar a minha sede, é? Você quer catar no mato que xixi-xique já está há pouco. Oxe, vixe Maria, nossa senhora. Gente. Cadê meu irmão? Está de olho nos homens do bando. O comado está catando provisão? Você é se pode mato, vale nada, não. O comado está com quem quer esticar uma conversa. Não queria falar na frente dessa. Coisa de importância. Tirana é quem há de julgar. Você não fala por que não quer. Ainda que mal lhe pregunte, Tirana. O quê? Tirana é chefe de bando, afilado de lampião. Tirana governa. Oxe. Vê só para me dizer isso. Me perdi dizer e perguntar. Então se diga e pergunte. Tirana confia em Maritaca, uma baioneta? Isso não é pergunta de mulher. Isso é pergunta de cangaceiro que confia no chefe. Tirana que herdeira que mistura fina estava sozinha? Ou tinha mais arma escondida e apontada para o chefe? Tirana sabe que aprendi muito. Aprendei a ser mulher do cangaço. Fala essas coisas só para ajudar. Ajudar a salvar o bando de um ao pior. Tu se lembra do dia que ficou amarrado debaixo do sol? Foi quando tentou matar essa tarifa. Agora fica amarrada, mas não. Corto essa tua língua de veneno. Me chame seu homem que acerto com ela essa conversa travessada. Você pode se queimar, Sucena. Posso me queimar? Tu sabe o que estou falando. Me chame Isagaya. Pois chame. Tirana quer falar com você. E como é que você ia? Era aquele? Tirana me ameaçou. Me ameaçou por quê? Garantir para ele do risco de nova traição. Diz que o campamento pode virar e é um vespeiro. Foi só isso que tu disse? Só diz por bem da gente. Tirana está querendo me machucar. Perdi porque Isagaya vai saber me defender. Manovelha quer falar comigo? Foi o seu recado que mandei. Foi, pode falar. Tua mulher não está mais medindo o tamanho da língua, Filipe. Tu disse que ia machucar ela. Se continuou a conversa aí, corto a língua dela. Não me desacate desse jeito, não, Verana. Sucena é minha mulher. Se era minha, cuidava da língua dela. Saga é Manovelha. Vai tomar as duas da outra. Ah, se esquecendo que eu sou o chefe de bando. Manovelha também era chefe. Nunca destatou seu sermão. Nem lhe vim bem, Antônio. Foi só afilhado de Lampião. Apoio tirando mais a gaia vai ouvir a voz do Papa Amarelo. Bato, tu e ajuda a acabar com o bando. Poxa, já pide cá do fio e quer perder, mas não. Tirando mais a gaia, irmão de sangue, coisa que é mais sagrada que tudo. Então, se tem que derramar sangue de chefe, que seja na guerra quanto a quem merece. se não for, mata os dois. Avelóis vai matar seu fio? Irmão não pode morrer de meu lado de bala de Avelóis? Tiranatá é Mangão de Avelói. Você quer morrer, Tânia? Se for um de bala de macaco ainda pode ser. De bala de Avelóis? Pois, aperte a mão. Não deixa de ser mão de a mão, não é? A gaia, vem aqui. Abre teu olho, Acaia. Se você não está venenando. Pode estar errado. Abre teu olho, Acaia. É, vou ver. Acaia, mais que a tinga comigo, no rastro de senado de Pentecostal. Foi, Bato. Se você não quase fez o irmão se matar. Que se matasse. Mata não. É tudo com o olhado. Quem morre é a mãe. Demonipa de arma. É, o que será que ela falou para a Tirania? Não sei que não ouvi. Bonita, ela está envenenando, não é? Se Maritaca tem medo, mata ela. Oxe, de onde eu estou no temporário de matar, não? Só estou esperando a ocasião. Pode ser ainda hoje. Sumira, tu chamou meu nome, foi? Achei que você não se chamou, Sumira. Eu me lembro de quando você chegou aqui. Sinta aqui, sendo violado. Ai, Maritaca pode ver. Eu não, eu não, pode ficar em coisa pouca. Você ouviu a briga de Tirana com o irmão dele, não viu? Meus olhos, Zizô, ser esse mato vai sobrar para nós, para mim e para você. Ai, é, é. Pô, não entendi. Olha, esses cangaceiros sem chefe vão se estraçalhar. Estraçalhe você também. Aquele tal de Maritaca não quer nem saber de você, Zizô. Vou fugir, nós duas. dajeitão. O Vigero Tirana pega nós. Conversa com ele, pede para ele. Seduz ele, Zizô. Você, o que é isso? Seduz, finge que vocês vão se... Como é que você chama aqui mesmo? É a atacação, é? Isso, finge que vocês vão se atracar. Mas, quer me atacar com ele não, viu? Mas você vai só fingir, eu chego na hora e dou conta dele. Você conhece a estrela da Catrila? Conhece? Oi? Conheço. Então vamos, Zizô. Vamos fugir. Oi? Queria, viu? Vai lá, primeiro som da ele. É, é. Não sei que vai lá, menina. Vai lá. Ó, vô, que vô? Estava falando é o quê, aquela desgraçada? Oxe, ela estava falando aqui. O quê? É coisa de mulher. É coisa de mulher, não tem coisa nem doza. Me diga. Ai, tá machucando, homem. Eu quero o teu braço. Se tu não me contar, o que que ela te dizer? Você vai quebrar, por que quem quebra o meu? Não sou feito voalógico para partar briga de parente e não maritaca. Mas covardia para a rima de mulher perto de eu, não admito, não. Você vai me quebrar, querer levar coça no lugar de Zuzô? Só não tô vendo quem pode dar. Tu não honra essas calças que tu veste, não, cabra? E tu não honra sabe que tu não veste, hein? Não te chamo de corno com respeito à zumeira. Eu te mato. Se Zuzô me dá licença, te chamo de corno manso. Pois, pois, pois. Não dou licença, não. Só dela. Só dela. Eu vou ensinar essa mulher a não usar veste de homem. Sai de lado, Zuzô, que eu vou ensinar esse cara ou coisa. Só se tu me bater. Oxe, faz isso não bem o que é. Faz isso não me mata que é desse jeito mesmo. Minho do mole. Tá certo. Se Zuzô meira que é assim, eu largo o mão desse bicho. te quebro. Eu acabo com o tu. Se eu descobrir que tu tá me enganando, mulher. Não deixo. Tem pena. Pena que um pedadinho aqui tem. Oxe, é um tecrinha. Quem vai ter é tu. É tu. Zuzô. Oxe. Fute. Fala e me diga. Quem diga o que? Tu ia mesmo matar Tirana naquela desavença dele com o Zagaya? Ei, Tchack Serena. Não conhecia eu direito. Após se vi Tirana crescendo no bando de lampião mostrando coragem que muito cabra não tinha. Oxe. Aí depois, aí depois vi Zagaya empareiando com ele no calor da refrega. Matar não, Serena. Periga era ele me afrontar. Mas ele entendeu o recadinho que ele tinha do cano do Papa Amarelo. Avelai presenta o motivo da Kizumba. É, pois. Só pode ser coisa de Assucena. Essa tá não para de afiar os dentes. É. O acampamento agora virou aninho de Koba Cascaé. Tá, todo mundo afia nos dentes uns contra os outros. Cadê estar, Serena? Que o vento adirá. Mas tu tá sabendo as ideias de Tirana? Algumas até sei e outras quiseram merecer. Quiserem até merecer Serena. que os ingredientes Se piscar um olho, não piscar mais. Tá armado? Só de faca. O tenente te mandou me rastear? Ah, foi, foi sim. O tenente tá pensando que achando meu rasgo, acho o rasgo de tirana. Foi pra isso que eu vim, ônibus? Foi, fica sabendo que nem cachorro farejador acho o rasgo de tirana. Tô de sentindo nas costas faz tempo. Não tem medo de morrer, ônibus? Não tem medo de ficar aí pros bichos com medo de bato só da Caatingá?